E quem ainda não tinha pensado em presentear com flores, pode fazer uma boa surpresa e escolher o tipo que combina melhor com o temperamento do parceiro. E quem ainda não tinha pensado em presentear com flores, pode fazer uma boa surpresa. E a resposta se encontra no passado, onde somente um homem consegue transpor essa barreira. E ele é Michael Runner. Essa missão depende da sua sobrevivência. Time Runner, com Mark Hamill, Brian James e Ray Downsong. No lançamento Alfa Filmes Videoban. Desculpem, voltamos com o Dia dos Namorados, esse sábado tão romântico.